Pessoal, aqui é o Peterson do canal PetersonDN e nós estamos aqui, eu e Dedrão, é não Dedrão? É! Parte 2 Série Games, a parte 2 do Marvel and the Comics Dawn of Heroes É isso? Aparecendo os heróis Você é jogada aqui de Spiderman, você está jogando Spiderman, vamos lá a continuar a jogar Êêêêêêêêêê! Oi! Artis, é uma realidade perante Vamos rir já! Vamos rir? Não, mas ainda é não!!! O Antono vai poder participar com nós hoje, né쪽? É! Mas ó, vem tá com nós aqui, vai dar uma vez. Existe no YouTube. Existe no YouTube. Ah, é você que tá aí de Antena Verde? Sim. Beleza. Pode ser. Vamos tentar tentar alguém com esse cara, ó. Mas eu sei que o... Espera, espera. Bola de treinão! Cadê você? Fica perto de mim. Aê. Cadê? Fala lá, que bateu lá. É. Eu tô loucura do avião. Vou te ar. Aê, aê. Tem uns caras aqui. Não quero ver. Não quero tomar dinheiro. Não quero fugir do cabelo. Ah, claro. Ó. Mas ele é rápido, hein? Não, só é bug. É bug? É bug. Ele tá parando e... E correndo. É. Não, eu não acredito que é bug. É bug? É bug. É bug. Deixa ele ter um pneu aí. Não! Eu vou ter um pneu. Vou ter um pneu aqui. Não, eu vou pegar ele agora. A cabeça da estátua. Ele tá me acertando. Quem tá me acertando? Esse cara aí ó. Calma Dizão, você se protege. Eu matei. Mas eu fiquei em lugar, eu dei mole aquele bobeiro ali e acabou me matando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o galé não. Eu vou escolher o mesmo que ele escolheu. Eu vou ficar brincando com ele. Você vai ficar brincando com ele? Aqui ó, Blue Beetle. Eu acho que é isso mesmo. Deve ser bizorro azul. Enfim, sou eu agora. Esse bichão aqui, vamos ver o que ele tem. Vou. Oh rapaz, que legal. Eu quero ver agora ele se meter comigo. Meu Deus, eu encontrei outro flash. Mas ele é elétrico. Outro flash? Sim, mas ele é elétrico e corre muito rápido. Caraca. Esse aqui ó, estou vendo uma Ravena ali embaixo ali ó. Ravena? É, aparentemente uma Ravena. E a Ravena é forte. Vou matá-la agora. É, com a segunda mão. Ele é forte mesmo. Eu vou ajudar. Ah, você está tirando a terra verde, minha. Eu tropei. Ó, cuidado que eu vou tirar, hein. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Rapaz, eu tirei nada de vida dela, cara. Mas eu vou tirar. Cuidado, hein. Cuidado com raro. Eu acertei. Vixe, ela quer que eu use. Nossa, eu não tirei nada de vida dela. Vixe, ela vai usar uma bola de... Ah, ela vai usar aquelas palmas aqui. Ah, ela vai usar aquelas palmas aqui. Ah, também é negócio mexer no vento aqui essa. Ela estava tão quietinha que eu fui mexer com ela. É. É. O que você fez? Ixi, eu estou aceitando ela. Caraca, eu fiquei de lá. Ah, eu fui dela mesmo. O que mais gente... O que mais gente... O que mais gente colar vendo ela? Ixi, vou roubar o... Não chega perto dela. Ah, agora chega. É, eu acho que ela vai fugir. Ela vai fugir. Ela vai fugir. Ela vai fugir, claro. Vamos pegar ela. Não afigir nada Tá tentando voar Chegou ela? Ó o raio Ela já era a avena Ela morreu não? Não Agora vai morrer Certa ela Ela tem vida ainda Agora ela virou não, foi assim Aê, veio Terrubei ela Agora tu morreu E ela tirou a vida de mim É, e ela tirou Muito de mim, eu tô morrendo Ó gente, uma dica Uma dica do Roblox Uma dica É que vocês Têm 100 pontos de vida No Roblox 100, 100, 100, 100 100 pontos de vida? Sim Ah, legal Você consegue retirar É você que tá formando o ódio de mim aí? Sim Nossa Então pessoal Nós vamos finalizando aqui O nosso jogo A nossa brincadeira aqui Eu e Pedrão Não é não Pedrão? É gente Passou por aqui Alvinho Hoje prestigiando aqui com a gente Antônio hoje não foi E tá jogando com a gente E é isso aí São Roblox Jogo muito bom Muito divertido Você que tem seus filhos Pode jogar Que é uma benção Você jogar em rede Não precisa estar todo mundo junto não E não é jogo só pra criança não E não é jogo só pra adulto também não Dá pra se divertir os dois Jogo muito bacana Marvel The Comics Dawn Heroes O aparelho dos heróis Bom, nós vamos finalizando por aqui Um abraço para todos vocês que acompanham o canal Muito obrigado Deixe seu apoio Vem você também Entra no Roblox e assiste E você que nunca passou por aqui Obrigado por essa sua presença Volte mais vezes Bem-vindo aqui ao canal Dá o seu like Seu joinha Compartilha Comenta Mais um abraço a todos E Valeu